É, o que que foi? Eu não quero morrer! O que que aconteceu? Eu engolhei o chiclete! Olha pra mamãe! O que que aconteceu? Por que que você tá chorando? Eu engolhei o chiclete! E o que que tem a ver que você engoliu o chiclete? Eu me mando a dar, né? Não vai morrer? Eu vou morrer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Morrer! Não vai morrer não, tá bom? Não, não, não! Não vai morrer não, filha! Eu não quero morrer! Olha pra mamãe! Não vai morrer não! Toma! Água! Bebe água! Não! Não! Micaela! Micaela! Bebe água! Não vai morrer não! Toma! Para de rir, Pedro! Falou? Não quer o que? Morrer criança! Morrer criança? Não vai morrer não, tá bom? Fique quietinho, não morre! Mamãe te ama! Eu quero ficar sempre junto com você! Quer ficar junto comigo sempre? Sim! Mas você vai ficar sempre junto com mamãe, tá bom? Te amo muito! Você me ama? Sim! Um beijinho! Tchau! Tchau!